O que que foi? Qualquer coisa? Qualquer coisa meu querido, qualquer coisa Essa ai mesmo bicho E ai? Pera ai vamos dar uma baixada aqui Aqui o retorno, beleza Porra Agora chegou aqui o negócio Eu fico muito emocionado DJ Bayur quebrando tudo aqui Boa noite Bayuzão Sensacional ai cara Set impagável Dando um toque pra toda rapaziada aqui Atenção Luiz da Paraíba Não precisa chorar Clodoaldo também ta conectado O Jane ta conectado O que mais ai Joel? DJ Henry Flash Fabito aparecendo na frente da câmera Fabito é Fabito né mano Não tem velho Aqui é sempre uma grande festa Não tem nem o que falar meu amigo É bom Dando toque pra toda rapaziada Que o Bayur é o mais novo Contratado da casa aqui Certo? Todo final de mês O menino ta por aqui Tocando ai Trazendo muita coisa boa Demorou mas chegou meu amigo Demorou mas chegou Vem aqui Sam Vem aqui Sam Vem aqui Vem aqui Fabito Pô velho é uma honra maravilhosa Foi o Sam Agora eu meu Pô obrigado velho Puta que Que bola Meu Tá ligado aqui Joel Relaxa o coraçãozinho O coração O Joel Ele ta Eu não sei cara O que acontece com o Joel Ah filho É coisas da Da Kátia Porra velho Mas ó Muito obrigado Ao Sam O Del Cris Pô meu Uma vez por mês tamo junto Minha Minha esposa não vai gostar muito Que eu vou no meu terapeuta todo mês Todo final de mês Mas obrigado pelo convite cara Tô muito agradecido mesmo Muito obrigado cara Brigadão mesmo Então fechou ai ó Todo final de mês DJ Benholo aqui junto com a gente Aí trazendo muita coisa legal Preparando sempre aquele set Maravilhoso Foi legal velho Foi bacana Não tem nem o que falar né amigo Obrigado Sabe que você é cria da casa não dá É de longas datas Mas não tem como cara O cara toca muito Então beleza Bom a gente dá um giro Pelos comerciais aqui Pelos reclames Como já dizia Fabito Tá E daqui a pouquinho tem DJ Fábio San Sem comentários Fábio San é o ícone né Ah meu amigo Ele Ele O Akin é muito bom E sem comentários E mandar um beijo Pra minha esposa Pô Que eu te amo Tamo junto Meu Por que Que pareça cara O Benholo ele tá tímido Eu tô tímido velho É o que eu não bebi Que eu não bebi Mas pô velho Sem comentários Meu Não tem nem o que falar né bicho Convite maravilhoso aí Obrigado cara Só isso Então beleza Bom galera a gente dá um giro nos comerciais E daqui a pouquinho tem DJ Fábio San aí Trazendo muita coisa legal pra você curtir Esse é o seu canal DJ O som que você vê Vindos das galáxias mais distantes Reúnem-se os mais terríveis malfeitores de todos os tempos A legião do mal Dedicados a um único objetivo O domínio do universo Somente um grupo poderá enfrentar essa ameaça intergaláctica Os super amigos Música 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 A liga da justiça da américa frente a legião do mal Música Este é o desafio dos super amigos Música O desafio dos super amigos Música Curta o canal DJ também no Facebook Música Facebook.com barra canal DJ VR Música Facebook.com barra canal DJ VR Música Fique por dentro De toda a programação Notícias e novidades Música Canal DJ O som que vai